Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Nesse domingo foi realizado na Praça Rui Barbosa a décima edição do Natal com Todo Gás. O evento, promovido pela distribuidora de gás Duda Gás, teve brinquedos infláveis, distribuição de pipoca, algodão doce e outras guloseimas, corte de cabelo gratuito e apresentações circenses. O Natal com Todo Gás, do Duda Gás, é realizado desde o primeiro ano da distribuidora em Tapes e conta com diversas parcerias. O evento foi realizado também em parceria com a Secretaria de Turismo de Tapes.